Brasília, Brasília, a cidade capital do Brasil, Distrito Federal. Nós vamos começar agora um fantástico curso tratando da RIDE. Vamos entender então a importância da RIDE para o desenvolvimento dessa região. Vamos falar sobre a história de Brasília, a constituição da RIDE, aspectos sociodemográficos, aspectos físicos. Vamos trabalhar com geografia, relevo e história em um único curso para o seu concurso. Claro que eu espero que você goste e, por favor, entre no nosso site, baixe o material da nossa aula de introdução, uma aula mais para nós alinharmos expectativas e conhecimentos. E nas próximas aulas eu prometo que nós vamos entrar em muito conteúdo. Essa primeira aula é mais relax, mais tranquila, mais soft. Pega só o seu material, eu espero que já esteja impresso, para fazer as notações necessárias. E sempre que possível vou trazer algumas dicas que podem te ajudar ou não. Talvez tragam aí um certo prejuízo de tempo, mas não é essa a nossa intenção. A primeira recomendação que eu dou é procure no seu canal pago. Não vou fazer propaganda da NET, não, mas tem na NET. Procure lá na NET o seguinte documentário no History Channel, se você tiver o NOW, então eu não estou ganhando absolutamente nada para isso. Tem lá Mil Dias da Saga de Construção de Brasília, é um documentário belíssimo que trata da história, é um fantástico documentário, quatro episódios que vão valer a pena para você se contextualizar. Eu sei que para quem é de fora de Brasília, e nós estamos aqui em Brasília agora, nesse exato momento, em nossos estúdios do Psicologia Nova, para quem é de fora de Brasília talvez fique um pouquinho complicado. Então, de verdade, sugestão, pausa absolutamente tudo, se você tiver condição, claro, dá uma olhadinha nesse documentário, assiste, depois volto para cá. Eles fizeram um trabalho maravilhoso, e quando o trabalho é bom, a gente divulga também. Olha só, RIDE, Realidade Étnica, Social, Histórica, Geográfica, Cultural, Política e Econômica, e da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e em Torno. Ah, professor, primeira dúvida que eu tenho, em torno é cidade satélite? Não, esquece a história de cidade satélite. Nós vamos ver, vamos falar sobre o que antes se conhecia como cidade satélite, mas é bem diferente, em torno tem a ver com o que está fora do quadrado. Ah, Alisson, eu sei que o quadrado não está bem desenhado. Nós vamos falar da história e o porquê que o quadrado não está bem desenhado. Aquieta aí, como eu disse, primeira aula, mais uma aula soft para você entender primeiro por que que esse assunto vai cair na sua prova. Maravilha? Olha só, RIDE, o que significa? Primeiro você vai ter que guardar essa definição. Professor, você vai mandar eu decorar alguma coisa? Não, você não decora se não quiser, mas se quiser passar no seu concurso, guarde a informação. Faz parte do jogo, é a regra do xadrez. Olha só, região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e em Torno. Significa dizer o que então, professor? Significa que nós juntamos as características de Brasília, Distrito Federal. Nós juntamos as características das cidades que estão em volta para o que? Um planejamento integrado. Então, é uma região vital para o desenvolvimento do Brasil, tanto é que o Ministério da Integração observa essa região, não de forma atualizada. A última atualização sobre essa região data de 2011, lá no Ministério da Integração. Pois é, mas é importante você entender que essas regiões que estão em volta, essas cidades que estão em volta de Brasília, aqui um quadradinho muito bem desenhado, essas regiões guardam características sociais, econômicas, culturais comuns e que, na hora do planejamento, nós precisamos considerar. Na prática, isso cai em prova. Não quer dizer que tenha mudado a vida de alguém lá por conta dessa tal, dessa RIDE. Olha só, a pergunta que todo mundo faz, por que eu tenho que estudar o diabo dessa RIDE? Olha, no dia 10 de janeiro de 2017, o mundo dos concursos do DF mudou. Foi publicada a Lei nº 5.768, de 2016, que alterou uma lei anterior. E aqui nós temos a Lei dos Concursos no DF, que estabelece normas gerais para a realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal. Isso não cai na sua prova, o que vai cair é essa regra daqui. Você tem que saber o porquê você está estudando. Quando der raiva, meu Deus, por que eu estou estudando isso? Porque é lei. Porque é lei. Está escrito o seguinte, olha, a nova regra torna obrigatórios conhecimentos sobre a realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica da região integrada de desenvolvimento do DF e em torno para certames locais. E aí nós temos essa linda lei de 2012, que vai trazer a seguinte redação. O edital normativo do concurso deve considerar. E aí temos a linha A. Eu não vou ler porque já está no material de vocês. Maravilha! Essa daqui é a versão antiga da RIDE, dessa região de desenvolvimento, dessa região de integração, como vocês podem perceber, aqui nós temos o Distrito Federal, nós vamos ter os municípios de Minas Gerais e os municípios de Goiás. É a versão antiga porque em 2018, em junho de 2018, nós tivemos a mudança e a adição de mais 12 municípios dentro dessa visão, dessa perspectiva. Já é uma perspectiva muito antiga, diga-se passagem, porque a ideia, como eu disse anteriormente, você pode anotar no seu material, é conferir um planejamento mais organizado. Gente, nós estamos falando da capital do país. É necessário ter uma atenção, portanto, especial. Esse desenho está em uma folhinha apresentada pelo Ministério da Integração de 2011. Então, é uma versão antiga, mas vale a pena até para você entender, porque às vezes a pessoa tem aquela dúvida, Alison, RIDE, então eu vou estudar Taguatinga, eu vou estudar Águas Claras, que são regiões aqui dentro do DF, são regiões dentro do DF. Claro que você vai estudar porque faz parte do DF, obviamente, no entanto, não são cidades com essa autonomia que nós vamos observar. Primeiro ponto, então, que fique bem claro, isso tudo é a RIDE, isso tudo é a RIDE. Para nós darmos conta dessa matéria, desse assunto, nossos vídeos e nossos PDFs vão versar sobre a história do DF, em primeiro lugar, depois aspectos físicos do DF e, por último, aspectos sociodemográficos do DF. Claro, o foco vai ser, obviamente, o DF, mas também vamos abordar, obviamente, as regiões do entorno, afinal de contas, a disciplina é RIDE, o foco não é só o DF, concorda comigo? Seguindo aqui com essa nossa apresentação, Hans Donner ficaria, com certeza, com muito ciúme, nós temos o nosso primeiro ponto, a nossa primeira visão, o nosso primeiro entendimento acerca do DF, olha só, bandeira do DF e de Brasília, é essa daqui, guarda aí. Alisson, quer dizer, então, que o DF tem a bandeira igual à bandeira de Brasília? Tem alguma coisa errada? Não tem. É porque você, talvez, tenha aprendido errado com o seu professor de História lá na quarta série? Não tem nada errado aqui. Nós temos o brasão, nós temos o brasão do DF, é a mesma coisa que o brasão de Brasília. E aí você deve lembrar das legislações falando que nós temos elementos que caracterizam Brasília e o DF, nós temos a bandeira, nós temos o hino, nós temos o brasão, o brasão é isso. Professor, para que serve o brasão? Eu não faço nem ideia, mas representa aqui, claro que eu faço ideia, mas representa aqui Brasília e o DF. Só por curiosidade, porque você provavelmente vai ficar na dúvida, qual a diferença entre Brasília e DF? Só por curiosidade, eu vou responder nos próximos slides. Dá uma olhadinha em como que era a bandeira do Distrito Federal até 1969. Até 1969 nós tínhamos essa bandeira. E aí nós tivemos a sugestão de uma nova bandeira que foi imediatamente aceita pelo pessoal que administrava aqui. O que significa essa bandeira? É uma boa questão que não vai cair na sua prova, mas que é interessante. Significa primeiro a questão do próprio quadrilátero do DF, esse quadrilátero famoso que nós vamos estudar em aula específica que vai versar exatamente também sobre as forças que vêm de dentro do território para fora do território. Um jornalista e advogado chamado Guilherme de Almeida, em 26 de agosto de 1969, ele era também um poeta, sugeriu essa bandeira e essa bandeira pegou. Essa bandeira acabou sendo a representação de Brasília e do Distrito Federal. Olha só, a cor branca simboliza, obviamente, a paz. A cor branca vai simbolizar a paz. Apenas curiosidade, no centro do pavilhão nós temos um quadrado verde, trazendo ao centro a Cruz de Brasília na cor amarela. Não deu para perceber porque a imagem está pequena, mas isso aqui não é um mais, isso daqui é uma cruz. E as cores amarela e verde vão representar, obviamente, a bandeira nacional brasileira. A bandeira vai ser composta pela Cruz de Brasília, ao centro, simbolizando, então, para alguns historiadores, a herança indígena. Professor, quer dizer que na bandeira, e você está anotando isso no seu PDF, nós temos uma homenagem à herança indígena. É verdade, minha gente, e a força que vai emanar do centro do Brasil em todas as direções possíveis. Olha que bonito! Isso não vai cair na sua prova, apenas uma curiosidade interessante para você. Maravilha, perfeito! A faixa aqui de estudos que nós temos que ter vai versar, hora ou outra, sobre alguns assuntos que já caíram em questões cobradas. Em outras situações, nós vamos falar sobre algumas curiosidades que talvez entrem em questões futuras. Bonitinho, maravilha! A gente passa adiante. Não precisamos entrar nessa vexologia, que é o estudo das bandeiras. A primeira dúvida que muita gente tem, incluindo algumas pessoas que moram aqui em Brasília e moram no Distrito Federal é, peraí, Brasília está dentro do Distrito Federal ou será que o Distrito Federal está dentro de Brasília? Quando que foi criado cada um? Será que o Distrito Federal foi criado junto com Brasília? Quem que é maior? Ora, nós sabemos que o Distrito Federal não é dividido em municípios, mas nós sabemos também, por outro lado, que Brasília é a cidade capital do Brasil. Caramba, então dá uma certa confusão, dá! E eu não quero pacificar essa confusão na sua cabeça. O que eu quero que você guarde é o seguinte, se você tiver a oportunidade de abrir o Google Maps e colocar lá Distrito Federal, você vai encontrar esse desenho. Olha que desenho bonitinho, um desenho bastante simplificado. Isso daqui é o Distrito Federal. E agora suspense, rufem os tambores. Vamos ver qual o desenho de Brasília. É a mesma coisa. Brasília, Distrito Federal. Brasília, estão vendo aqui em cima? Brasília. Voltando, olha que tecnologia. Brasília e Distrito Federal. É a mesma coisa. Caramba, professor, então agora eu já tirei a dúvida. Brasília é a mesma coisa que o Distrito Federal. Não. Eu estou dizendo que os territórios coincidem, que a população coincide, mas nós temos denominações jurídicas diferenciadas. Olha que interessante. E aí a gente fica com aquela dúvida. O que será que aconteceu? Ora, simples, dá uma olhadinha aqui comigo. Separei em uma tabelinha algumas informações que vocês têm que saber na comparação entre Brasília e o Distrito Federal. Vamos comparar a área, a população e a criação. Com relação à área. E, Alisson, isso aqui é aquele ponto que eu não decoro. Não. Esse daqui é um ponto que você guarda na sua mente, no seu coração, porque incrédulo você quer passar. Você só não sabe disso. Você guarda. A área total de Brasília é de 5.779.999 km². Perfeito? Nós temos também a população. A população, 3.039.444 habitantes. Censo 2017 é igual. Vocês estão percebendo que é igual. E a criação, agora vem a diferença. Brasília foi criada no dia 21 de abril de 1960. Guarde no seu coração, miserável, porque essa data é importante. 1960, 21 de abril, criação de Brasília. 1960, 21 de abril. Alisson, mas foi a data da criação do Distrito Federal. Não foi. O Distrito Federal foi criado numa Constituição bem anterior, lá em 1891. Então, vamos deixar isso bem claro. O Distrito Federal já existe desde 1891 e qualquer cidade que for eleita a capital do Brasil vai ser o Distrito Federal. O Rio de Janeiro era o Distrito Federal do Brasil, obviamente, antes de Brasília ser a sede da capital do Brasil. Maravilha? O Distrito Federal, então, acompanha. Se mudarmos, sei lá, agora a capital do Brasil para Natal, a capital do mundo, Lá será o novo Distrito Federal, que vai coincidir em termos de população e de espaço físico com a nova cidade. Essa dúvida muita gente tem, mas eu tenho certeza que nunca mais você vai ter. E um fato bem rápido, até 1990, o governo do Distrito Federal era nomeado pelo governo central, ou seja, lá pela presidência. Desde 1990, o governador é eleito pelo voto popular. É por isso que nós temos uma história muito recente aqui em Brasília de eleição de governadores, de legislaturas também, da CLDF. E uma história recente, porque tudo antes era decidido, de 1960 até mais ou menos década de 90, tudo era decidido pelo governo central, tudo era decidido, então, pela presidência, pelo congresso, enfim. E olha só, eu trouxe aqui, rapidamente, vou ler para vocês, um pequeno comentário do Ministério da Integração, voltando a dizer, a RIDE, minha gente, a RIDE é a área de preocupação das pessoas interessadas no desenvolvimento do Brasil, por quê? Eu estou tratando do entorno da capital. Então, é uma importância estratégica. Essas informações, elas são relevantes para que o Brasil tenha o seu progresso. O Ministério da Integração Nacional vai dizer o seguinte, a região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal, em torno, conhecida como RIDE-DF, foi criada pela Lei Complementar nº 94, de 19 de fevereiro de 1998. Guarda essa informação, meu querido e minha querida. E regulamentado pelo Decreto 2710, de 1998. A RIDE tem como objetivo articular e harmonizar as ações administrativas da União dos Estados e dos Municípios para a promoção de projetos que visem a dinamização econômica e provisão de infraestruturas necessárias ao desenvolvimento em escala regional. O foco da RIDE é o desenvolvimento regional, é a integração de planejamentos de Estado, município, do próprio DF e da União para essa área regional, de modo que nós possamos integrar investimentos, orçamentos e planejamentos para o melhor proveito da população brasileira. Enquanto institucionalidade legalmente constituída, a RIDE tem propriedade, prioridade no recebimento de recursos públicos destinados a investimentos que estejam de acordo com os interesses consensuados entre os entes, esses recursos devem contemplar demandas por equipamentos e serviços públicos, fomentar arranjos produtivos locais, propiciar o ordenamento territorial e assim promover o seu desenvolvimento integrado. Com relação à competência, busca-se articular, harmonizar e viabilizar as ações administrativas da União, do DF, dos Estados de Goiás e de Minas e dos Municípios que a compõem para a promoção de projetos que visem a dinamização econômica e provisão de infraestruturas necessárias ao desenvolvimento em escala regional. Com relação à abrangência, nós temos essa pequena lista, como eu disse, está desatualizada e que nós vamos atualizar daqui a pouquinho. Com relação à RIDE em si, vocês têm que guardar inicialmente o conceito. Essa primeira aula, ela é fundamental e se você guardar o conceito, eu confesso que já vou ficar muito feliz por você. A região integrada de desenvolvimento do DF foi criada em 1998, como você já sabe, pela Lei Complementar nº 94 de 1998, com o objetivo de promover a articulação, e esse ponto você vai guardar no seu coração, de ação administrativa da União, dos Estados de DF, Goiás, Minas, para reduzir as desigualdades regionais causadas pela alta concentração urbana, decorrente do fluxo migratório entre o DF e os municípios vizinhos. Quando nós estudarmos a história do Brasil, isso vai ficar muito claro, nós entupimos uma área praticamente desabitada, uma área com 200 pessoas, num curto espaço de tempo para, sei lá, 2 mil, 3 mil pessoas, e depois, 3 milhões de pessoas, quase 50 anos depois. Nós precisamos, então, de um ordenamento populacional para que isso, de fato, aconteça. Perfeito? Essa é a definição que eu quero que você guarde. Pode até esquecer meu nome, mas essa definição você não esquece, não. Na antiga RID, antes de 2018, nós tínhamos uma série de municípios que faziam parte, e agora nós temos 12 municípios adicionais. E isso aconteceu, isso aconteceu pela lei complementar, anote aí, esse aumento vai acontecer pela lei complementar número 163 de 2018. Pode até dar uma gulgada depois para conhecer melhor, eu acho que não é necessário, porque ela só fez essa alteração, perfeito? Mas pode dar uma gulgada, fique bem à vontade. A ideia aqui é, nós adicionamos alguns municípios. Quais foram esses municípios? Só para encerrar essa nossa primeira aula, com gosto de que era o mais claro, antes nós tínhamos esses municípios daqui, e agora nós adicionamos mais 12 municípios. Vamos ver a lista atualizada. Quais são os municípios que existem agora? Na RID, Abadiânia, Água Fria de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Alto Paraíso de Goiás, Alvorado Norte, Barro Alto, Cabeceiras, Cavalcante, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina, Flores de Goiás, Formosa, Goianésia, Lusiânia, Mimosa de Goiás, Niquelândia, Novo Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto, São João da Aliança, Simulândia, Valparaíso de Goiás, Vila Boa, Vila Propício. E em Minas Gerais, os que eu li agora eram de Goiás, em Minas Gerais nós temos os municípios de Arinos, Unaí, Buritis e Cabeceira Grande. Professor, eu tenho que guardar o nome deles? Não só o nome, como características. Guarda três ou quatro características de cada um, entenda a relação. Então tem município bom aí para o desenvolvimento da agricultura, nós temos alguns bons para a questão do comércio, algumas peculiaridades geográficas, claro que nós vamos estudar um por um em detalhes suficientes para você não errar. O que eu faço? Estamos encerrando essa nossa primeira aula. O que eu faço? Primeiro, ficou com alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, de preferência, é claro, uma conversa sempre positiva e construtiva, entre lá no nosso fórum do Psicologia Nova, vocês encontram aqui dentro do nosso site, claro, e deixe os comentários de vocês com relação a essa primeira aula, uma aula inaugural para alinharmos conhecimentos. Nas próximas aulas, nós vamos começar a trabalhar com a questão da história do DF, a história de Brasília, vamos falar também um pouquinho da história do entorno e vamos começar a resolver questões. Eu espero de coração que vocês estejam gostando desse novo projeto do Psicologia Nova, mas que principalmente nos representem bem na hora da prova. Eu quero de verdade a sua aprovação. Disso eu não abro não. Se você não está ainda conectado em nossas redes sociais, não perde tempo, nos adicione no Instagram, arroba Psicologia Nova, no Facebook também, e lembre-se, aqui é a sua casa do concurso público para concursos de grande porte no Brasil. Um grande abraço, até a próxima aula, não sai daí. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho